Que fase é da seleção brasileira meus amigos Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre uma zoeira de San Marino contra a seleção brasileira Já que o Brasil tinha perdido para as duas seleções africanas Tinha perdido para Senegal se eu não estou enganado E tinha perdido também para Marrocos E San Marino simplesmente foi lá dar aquela tirada na seleção brasileira Dar aquela zoada no Twitter, nas redes sociais E assim os brasileiros teve uns ali que pegaram ar Outros já levaram na zoeira mesmo assim como eu levei E assim San Marino voltou a atacar a seleção brasileira de novo Eles simplesmente publicaram o seguinte Gols do Brasil nesta data FIFA 1 Gols de San Marino nesta data FIFA 1 também E ainda publicaram o seguinte ali mais abaixo Não vejo diferença, estamos no mesmo nível Mano, olha a fase da seleção brasileira sendo zoada pela pior seleção do mundo É isso mesmo, na pior seleção do mundo San Marino de futebol E assim, é bizarro, mano É bizarro a que ponto chegou a seleção brasileira